É, isso aí eu fiz pra minha mãe, uma pequena homenagem pra ela. É assim, mãe, mulher de garra e de fé, e às vezes mal compreendida, pra mim você sempre foi a razão da minha vida. Sinto falta de você, do seu colo pra dormir, mas hoje eu te procuro, não te encontro por aqui. Agora vem o refrão. Oh mãe, cadê você? Onde está você agora? Não tenho o endereço da casa em que você mora, só sei que mora com os anjos ao lado de Nossa Senhora. Mãe, a sua fé é o exemplo que encontro pra caminhar, hoje debruçado na janela da saudade, só vejo o tempo passar. Sei que mais dia, menos dia, a gente vai se encontrar. Sei que mais dia, menos dia, a gente vai se encontrar. Oh mãe, cadê você? Onde está você agora? Não tenho o endereço da casa em que você mora, só sei que mora com os anjos ao lado de Nossa Senhora. Só sei que mora com os anjos ao lado de Nossa Senhora. Mãe que me amamentou, me deu carinho, me encheu de beijo, sinto sua presença, procuro, mas não te vejo. Oh mãe, cadê você? Onde está você agora? Não tenho o endereço da casa em que você mora, só sei que mora com os anjos ao lado de Nossa Senhora. E por aí vai. É uma pequena homenagem pra minha saudosa mãe. E quando é que o senhor fez isso, seu Brás? Ah, isso aí já tem uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos. E como é que foi assim? A inspiração veio do nada? É, veio do nada. Eu penso muito nos meus pais. Aí comecei a pensar na minha mãe e foi fluindo assim e foi saindo. Saiu de uma vez ou aos pouquinhos? Não, praticamente de uma vez. De uma vez? É, se eu contasse, não acredito. Eu estava indo a pé do meu serviço, da minha casa, para o meu serviço, que é mais ou menos um quilômetro e meio, e ali naquele quilômetro e meio veio a cabeça, e eu fiz e ficou gravado na cabeça. E nunca botou alguém pra tocar junto? Não, não, não. Só o Wallace, que às vezes ele tem interesse em brincar aí, mas nunca coloquei alguém pra tocar. Não. Não, é só uma pequena homenagem mesmo pra minha mãe. Mas o senhor já fez outras composições também, né? Já, já tem umas brincadeirinhas aí. É, tem umas brincadeiras aí que a gente faz de vez em quando. Quer cantar mais alguma, não? Uma ou outra que eu fiz é homenagem ao Vale do Paraíba. São José, querido, minha paz e meu apoio, me sinto uma criança quando pego a tamoio. E vou descendo a serra, cê vê a hora de chegar, pra deitar nas areias das praias de Caraguá. Vou na praia da cigarra, praia em assento, martinho de sal, e depois volto correndo pra praia do Indaiá. Dou um pulo em Ubatuba, depois São Sebastião. É hora de subir a serra, voltar pra minha nação. Quando a vista lembra é, bate forte o coração. Meu orgulho de São José, capital do avião. Aí tem a segunda parte. Vou passear em Lorena, Cruzeiro e Guará. Quando o passo é aparecida, minha fé pede pra eu parar. Me ajoelho aos pés da santa, faço minha oração. E saio ferida ali, sem mágoa no coração. Dou uma passada em Pinda, depois vou voltar ao Baté. Passo por Caçapava e vou direto pra São José. As lágrimas que caem dos olhos, na hora da partida. Se as águas fossem limpas, eu soubia rio a riba. Não troco nada no mundo, nem se for por um segundo, pelo Vale do Paraíba. Não troco nada no mundo, nem se for por um segundo, pelo Vale do Paraíba. Por aí afora. Ô, seu Brás, mas eu só é baiano, né? Sou. Então, ficou apaixonado pelo Vale do Paraíba mesmo? Ah, com certeza. Trinta anos que eu moro aqui. Vim pra São Paulo. De São Paulo, a minha família veio pra cá. Vim, então, aqui há uns trinta anos e realmente me apaixonei pelo Vale do Paraíba. Por que que veio pra São Paulo? Ah, eu tinha um irmão que trabalhava numa empresa. Aí ele veio, gostou da cidade. Aí foi vindo todo mundo. Aí veio a família toda, acabou vindo todo mundo. Mas o que que o pai e a mãe faziam lá? Em São Paulo? Não, na Bahia. Na Bahia, meu pai trabalhava na roça, era vaqueiro, estava com gado. Minha mãe sempre trabalhando em casa. E a gente foi criado ali na roça, aí aos dezesseis anos. Aí resolvemos vir pra São Paulo e aqui estamos até hoje. Tá, mas lá tava ruim, é isso? Não, lá não é que tava ruim. Mas aqui parecia melhor. É, eu tinha aquele sonho, né, de conhecer São Paulo e tal. E minha mãe era uma mulher muito guerreira. Ela colocava na cabeça, vamos, vamos. E aí viemos pra cá e estamos aqui até hoje. Mas o pai veio também? Veio, veio todo mundo. O senhor falou que a mãe era guerreira? Mas parece que ela arrastou o pai, então. Não, mas arrastou. A minha mãe era guerreira, ela arrastava. Aí no fim eu vim todo mundo, vim a família toda. Aí hoje, pra vocês, aí construí uma família aqui. Tá tudo aqui, não? Tudo aqui. Vieram tudo pra São Paulo? Todo mundo pra São Paulo. E todos são apaixonados assim, que nem o senhor, pelo vale, não? Todos, todos moram no vale hoje. Todos moram no vale. Tem uma que mora em Caraguá e os outros moram aqui. É, quer dizer, que é vale também, não deixa de ser um vale Caraguá. Então todos se apaixonaram pelo vale do Paraíba. Então vale, vale a pena. Vale, vale a pena. Não troco nada no mundo, nem se for por um segundo, pelo vale do Paraíba. É, roja eu não tenho. Roja eu não tenho, não tenho, não toco instrumento, não tem nada. Mas inspiração tem. Alguma inspiração aí. E que é o seu trabalho, seu Braz, hoje aqui? Hoje eu trabalho com tapeçaria pra autos. Tapeçaria pra autos. É, tem uma loja com tapeçaria pra autos. O senhor não aposentou? Ainda não. Ainda não? Não, estou na luta aí ainda. Mas já tem idade, não tem? O senhor trabalhou na roça? Tem, tem. Trabalhei na roça até os 16 anos, mas daí pra cá, tem. Trabalhei, nunca fiquei parado, trabalhei sempre. Mas não conta o tempo que o senhor trabalhou na roça? Devia contar, né? É, eu não sei se conta, porque eu era de menor ainda, né? Conta, se o seu pai tinha terra e se eu tiver testemunha que o senhor trabalhou lá, conta sim, o senhor procura advogado que conta. É, eu tenho uma filha que é advogado e ela tá mexendo. Ela tá mexendo? É, já tá mexendo. Então, ela deve saber melhor que eu. É, né? Falou, seu Braz. Obrigado, viu? Esse é bom, né? Esse é bom. Esse é bom. Eu sei que é bom. Esse é bom. Aí cheguei na praça, tava tendo uma confusão ali na praça, Novo Horizonte. Aí eu fiz uma brincadeira aí. Aí eu falei, o que tá acontecendo aqui? Não, aconteceu aí o cara, saiu a polícia atrás, o cara... Aí eu peguei e fiz uma brincadeira, um rap assim. Eu fui na praça, tomaram um açaí. De repente, eu vi um corre, corre por ali. Um cara saiu correndo, escondendo numa fronha, aproximadamente cinco quilos de maconha. Entrou na praça, tentou esconder, mas não conseguiu, porque lá de cima o águia viu. E que esse bagulho, vagabundo? Não, senhor, só tava aqui parado. Não quero nem saber, vai falar com o delegado. Enquanto isso, o seu mano esperava na esquina, tranquilamente chavecando uma mina. A polícia chegou e secou o coacerão. Eu vi aqueles mano embarcar no camburão. Seu pai e sua mãe ficaram apavorados, procurando o telefone pra ligar pro advogado. De repente, eu vi a sua mãe passando mal, porque o telefone tava na caixa postal. Seu pai preocupado, olhava de cara feia, porque viu os seus filhos ir direto pra cadeia. E lá eles rezaram, fizeram até promessa, pra que um dia pudesse sair dessa. Depois de muito tempo, eles estão recuperados, porque na cadeia receberam uma benção. E pôs na sua mente que o crime não compensa. Seu Braz, o senhor tem que fazer mais. É muito bom o seu jeito. Até outro, eu trabalhava numa padaria. Eu tinha, eu trabalhava numa padaria, né? Aí, eu vi ali, ó, as conversas do pessoal chegando no balcão ali e tal, tal, afirando. Eu ando pela rua dia e noite, noite e dia. Ali eu sei de tudo, quem vendeu e quem comprou, quem pagou e quem devia. Mas eu não entrego os manos da periferia. Cada um tem sua cabeça, sua sentença pra pagar. Então, com certeza, não sou eu quem vou julgar. Os manos são sangue bom, precisa de oportunidade. Emprego e saúde, vivem com dignidade. Pra poder passear na cidade. E ninguém olha pra ele com os olhos da maldade. Se vão procurar emprego, pergunto o que ele já fez. Exige experiência pra ganhar, um salário mínimo por mês. Então, eles voltam pra casa morrendo de vergonha. Sem ter opção, se reúnem na praça tudo pra fumar maconha. O Manu já me dizia, a polícia quando chega quer até bater na gente. Mas ele não imagina o que passar na nossa mente. Muitas vezes eu tenho que sair correndo, escorregar aqui na quiabo. Porque cabeça vazia é a oficina do diabo. Meu Deus, o que fazer se o pobre pra viver aqui na terra tá cruel. A única esperança é a justiça lá do céu. E assim eu vou vivendo, não entendo essa parada. Por que que uns tem tanto e outros não tem nada? Os manos muitas vezes são chamados de animal. Tentando sobreviver no mundo da desigualdade social. Meu Deus, o que fazer se o pobre pra viver aqui na terra tá cruel. A única esperança é a justiça lá do céu. Seu Braz, tô batendo palma aqui, viu? Maravilhoso, nossa, o seu... É só brincadeira, só... Mas, gente, é muito bom demais. Isso aí são fatos reais que eu vejo assim... Sim, transforma nesse rap. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Nossa, tô encantado. Wallace, só tô muito agradecido de você ter me convidado aqui, viu? Porque você só me apresentou figura, viu? Muito joia. Eu tenho mais um rap ainda também. Manda a bara. Hoje em dia, acho que ninguém gosta de chegar em casa, tá cansado do trabalho e chegar pra assistir a televisão e tá passando horário político, né? Quem que gosta disso? Ninguém gosta. Então, vem na cabeça assim... Chegou cansado do trabalho, quero assistir o jornal. De repente, lá vem ele, na maior cara de pau. Entrou na minha casa, sem pedir permissão, como um... Brá, 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 só pensando no milhão. Mas se o cargo fosse grátis, sem corrupção, não aparecia um pra defender a nação. Meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Não sei quem inventou horário grátis na TV. Meu Deus, por favor, vem dizer. Quem foi que inventou horário grátis na TV? Ganhar a eleição é seu sonho de consumo. E o pobre igual cachimbo, só nasceu pra levar fumo. Promete o que não pode, depois desaparece quando passa a eleição. É igual a andorinha, só aparece no verão. Meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não aguento mais horário grátis na TV. Meu Deus, por favor, vem me dizer. Quem foi que inventou horário grátis na TV? Enquanto lá no congresso é a maior desavença. Ele nunca se entende e já pedia paciência. Eles brigam, se ofendem, chamam de vossa excelência. Meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não aguento mais horário grátis na TV. Meu Deus, por favor, vem me dizer. Quem foi que inventou horário grátis na TV? Quem foi, será, hein? Não sei, não sei. Vocês estão dando risada de mim aí, né? Até você, né? Ficou bom. Ficou perfeito, ele não ficou bom. Tá perfeito isso aí. Os três rap que o senhor cantou, tá perfeito. Tá muito bom, viu? Obrigado. Tá de parabéns, hein, seu Brás? Obrigado. Só brincadeira, só distrair a mente, não deixar a mente enferrujar. O senhor é poeta popular, viu? Obrigado. E os que o senhor cantou antes, os meninos deviam musicar, viu? Pra fazer sucesso. Ih, tem um monte aí, depois vocês querem. Nossa. Legal. Eu acho que eu vou ter que voltar aqui outro dia. Eu que agradeço. Legal. Eu agradeço a presença e a oportunidade. Uma coisa que eu acho impressionante, que ele não anota as músicas. É tudo na cabeça. Isso, ele guarda tudo na cabeça? Tudo na cabeça. Mas quem cria assim, tem gente que guarda mesmo, né? É? Muito legal. E tem muita coisa boa aí pra mostrar. Tem mais aí, né? Tem. Tem, tem, tem. Tem? Então tá bom. Depois a gente vai tirando aos pouquinhos. Tá bom. Vamos almoçar agora, será? Vamos almoçar. Vou ver a dona Mito. Ela tá chamando lá pra... Vamos lá. Ela tá chamando lá pra... Vamos lá. Tá, né? Boa tarde. Boa tarde. Prazer. Todo mundo. Mito, eu também tenho pra mim, é uma... Pagar o mico. Pagar o mico. Esse aí é o molho pardo? Esse é o molho pardo. Agora eu vou colocar o sangue, né? Que tem outros preparos também. O que tem mais nesse sangue aí? Vinagre? Tem vinagre e tem... Ai, meu Deus. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Vai dar uma engrossadinha, né? Isso. Isso aí é receita da Bahia ou é daqui de São Paulo? É da Bahia. É da Bahia. Receita dos antigos. Dos antigos. Eu não sei se vão gostar, né? Que tem pessoas aqui que falaram que nunca comeram. É. Aí vamos... Bom, se a pessoa não for vegetariana, não dá pra não gostar disso aí, né? Vamos ver hoje, né? Vamos ver. Se eles vão gostar. Ô, dona Mito, você teve que cozinhar na pressão esse frango ou não? Eu cozinhei porque demorou pra eu fazer. O Alas tava matando. Ah, atrasou um pouquinho, né? Atrasou. Atrasou. Por isso que eu pus um pouquinho o sal na panela. Sim. Aí vamos ver se ele ficou bom, né? Aí depois que põe o sangue, aí deixa ferver um pouquinho. Tem que ferver um pouco pra dar uma engrossada, né? Legal. Não, não. A visão acho que vai viajar, vai caminhar hoje. Ai, tá muito quente. Caraca. Eu gosto de filmar, o que os outros estão filmando. Ah, legal. A intenção foi essa, né? Dá tempo deles cantar uma música ou tá pronto? É, canta só uma. Só uma? Só uma, tá bom. Só uma, tá? Tá bom. Já tá pronto, viu, Alas? Já tá pronto, depende dos seis. Franguinho na panela, né? Franguinho na panela. Ah, franguinho na panela. Vai aí, tá certo. No recanto onde eu moro é uma linda passarela. Eu levanto quando bate o ciminho da capela, eu levanto quando bate o ciminho da capela. Eu levanto quando bate o ciminho da capela, mas lá no meu ranchinho, a mulher de os filhinhos tem franguinho na panela. Eu levanto quando bate o ciminho da capela, eu levanto quando bate o ciminho da capela. Eu levanto quando bate o ciminho da capela, eu levanto quando bate o ciminho da capela, eu levanto quando bate o ciminho da capela. Eu levanto quando bate o ciminho da capela, eu levanto quando bate o ciminho da capela, eu levanto quando bate o ciminho da capela. Eu levanto quando bate o ciminho da capela, eu levanto quando bate o ciminho da capela, eu levanto quando bate o ciminho da capela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos, em franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela, ela faz tudo pra mim e tudo o que eu faço é pra ela. Não vestimos bem nem ninguém, é tal, gordão e na franela, é assim a nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, pois a vida é muito bela. Não vai voltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos, com franguinho na panela. Vamos tirar o franguinho da panela agora, não? Vamos, vamos, vamos. Gente, aqui na toca, sempre nós estamos reunindo os amigos, juntando as panelas. Final de semana, feriado, sempre a gente junta as panelas aqui e todo mundo se reúne, faz um somzinho e viola. Todo fim de semana tem? Quase, nem todos. Quando tem frango tem? Não, não. Quando tem frango tem viola? Não, não, não. Não é assim? Não. A gente tem viola sem frango? Tem, às vezes tem pizza, às vezes tem lanche, cafezinho, sempre a gente se reúne, cada um traz uma coisa e tudo bem, é só alegria. Legal, legal. Aqui na toca nos corpos é assim, bem família mesmo. E aí Amém. 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 Música. 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 Aí sim. Não é mesmo. Aí sim. Música. Música. Sempre a casa tá cheia, graças a Deus. A galinha e a mulher são dois bichos feroz. A galinha porta louco, mulher conzinha ela pra nós. A galinha porta louco, mulher conzinha ela pra nós.